Fala galera da Gorreira Parts, Leandro Gay fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu estou na pista de motocross e eu vou ensinar para vocês uma gambiarra que eu fiz para poder andar de moto com o meu colete, para poder filmar com a GoPro andando de moto com o meu colete e outra perspectiva. Então dá uma olhada aqui, eu usei um acessório bem baratinho, foi um tripode, tá? Para a GoPro, que eu vendo lá na loja, para quem não sabe, né? Eu tenho um site onde eu vendo acessórios para a GoPro, www.gorreiraparts.com Esse tripode eu prendi ele com uma cordinha de segurança aqui, para se caso eu quebrar a GoPro eu não perder a minha câmera, né? A GoPro não voar, obviamente, porque no motocross balança muito, certo? Então ele fica mais ou menos assim, a gente vai dar uma alinhada nele, você aperta o parafuso aqui eu estou usando a caixa estanque para não tomar pedrada e aqui atrás eu prendi ele com um parafuso, tá vendo? Um parafuso e a cordinha aqui para poder segurar caso alguma coisa aconteça, eu venho a cair, Deus que me perdoe, mas pode acontecer e a gente, né? Perde a GoPro. Então eu vou deixar ele aqui, vou colocar minha roupa, normalmente eu uso o colete por baixo. Hoje eu vou usar o colete, hoje não, né? Porque eu já estou melado, porque eu já estou andando tem muito tempo. Eu vou colocar o colete por cima e vou filmar com essa perspectiva aqui, para vocês verem como é que ficou. Então, segura aí, é só acabar de enfiar a blusa, jogar o colete por cima e ir para a pista. Tomar uma agulha antes, porque hidratar, né? Nunca é demais. Está um calor, uns 80 graus, hoje aqui, para quem tiver interesse, já tem um vídeo meu aqui nessa pista. É em Santa Luzia, chama Trilhas da Serra, em Minas Gerais, tá? É uns 50 quilômetros de onde eu moro, de Belo Horizonte. É uma pista, uma das melhores pistas que a gente tem aqui na região, com a melhor estrutura. Mostra lá para eles. Tem um bar ali, que é bem legal, dá para trazer a família, tem banheiro limpinho e tudo, mas normalmente a gente fica aqui embaixo das árvores mesmo. Só a gente faz o nosso cantinho aqui, digamos, né? Então ficou assim, ó. Ficou assim, eu pus o meu capacete antes, não está escuro não? Certeza? Está ótimo, né? Está bem. Coloquei o meu colete aqui, eu vou dar uma apertada aqui do lado, porque como pesou, meu colete vai ter que ser um pouco mais justo, para não vibrar tanto, porque por mais que a GoPro segure, a vibração atrapalha. Beleza? Eu vou apertar de um lado e do outro, para ficar uniforme. Eu vou ajandar com ele mais soltinho, mas não vai ser o caso. Vou colocar para filmar. Vê se está filmando aqui para mim, por favor. Está piscando, está gravando? Tá. Então fechou. É isso aí, galera. Eu estou filmando 1080 por 60 frames, super view e com estabilização. Beleza? Vou lá dar um rolé, fazer um vídeo para vocês verem como é que vai ficar as imagens. E a partir de agora, vocês seguem o vídeo. Calma aí. Calma aí. Deixa o like, se inscreva no canal para receber as novas novidades aí do mundo da GoPro, só que eu sempre trago fresquinho aqui, vou embora. Calma aí, 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 calma aí. E aí, se eu levar o filmagem, vai aqui, deixa eu ter uma linha aqui, se inscreveu de novo, não dá pra falar nunca, porque se não for, a resistência não está toda. Se a culpa vai sentado, se a culpa vai sentado. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera, essa imagem Ela serve pra você compor seu vídeo Não necessariamente vocês precisam estar sempre gravando assim Mas vai ali ó, você pode ter que fazer uma edição tão legal Vamos lá 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 A gente vai deixando mais no barril do Pibá O que é isso aí galera? Eu vou ficando por aqui, estou morto Não sei se eu estou me errando para sair alto e força e estar baixo Mas... Meu nome é Leandr do Rio de Janeiro Parques Eu vou ficando por aqui e fui! Tchau! 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 Tchau!